Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que este vídeo chega a vocês. Estou com o celular para consertar ali, uma assistência técnica, enquanto isso resolvi sentar aqui no banco da Praça Rio Branco, aqui em João Pessoa, para bater uma palhinha com vocês sobre uma questão que está acontecendo aqui em João Pessoa e eu não sei se também acontece no seu município. A proposta, nessa praça aqui, é a Praça Rio Branco, aqui todo final de semana, todo sábado, mais precisamente, tem um evento muito legal chamado Sabadinho Bom, que é show de bola, se você vier aqui em João Pessoa, dê uma comparecida neste evento que vale muito a pena, tá? Música ao vivo, sabe? Muito bom, eu não vou contar muito não, apesar de que outro dia o Dr. Alfredo Dão fez um vídeo aqui sobre isso. Mas então, enquanto o celular está consertando, eu resolvi bater essa palhinha com vocês sobre uma questão aqui. Olha só, nosso prefeito, Cícero Lucena, ele está matando a pau, está com a bexiga taboca virada na gota, trabalhando com a quatro mão, trabalhando demais. Quatro mão foi boa, né? O bicho está trabalhando demais. Então, é o seguinte, é revitalizando praça, é asfaltando rua, é calçando rua, está show. Está show para ele, eu tiro o chapéu, está fazendo por merecido. Mas tem um ponto aqui, especificamente em relação ao transporte coletivo, está complicado. Nada mais certo do que a gente ter que vestir a roupa para sentir na pele. E é o que está acontecendo comigo, estou precisando de usar o transporte público por esses meses. E estou vendo realmente a situação calamitosa, na minha opinião, em que o transporte coletivo, sem conta que uma pessoa... Você passa muito tempo esperando na parada de ônibus e muitas vezes o aplicativo diz que o ônibus vai chegar naquele horário e o trem não chega, sabe? Outro dia, peguei um ônibus para até a rodoviária, até a integração da rodoviária para integrar para a rua do Rio. Sete horas da noite, seis e quarenta para sete. Mas esperei, esperei, um bostuário eletrônico lá dizia que passaria um ônibus sem tal horário, daqui a tantos minutos. Sumiu do painel e o ônibus não apareceu. Encantou, sumiu, foi arrebatado. Agora, tem lá um guichê de atendimento, pertencente, acredito que é CEDURB, a secretaria responsável, acredito que pertence a ela. Tem um guichê de atendimento, não chega ninguém ali para dar informação ao usuário, para dizer, olha, tal ônibus não vai passar, foi recolhido, quebrou, sumiu, foi arrebatado, não chega ninguém. Então, é realmente muito difícil e sim, aí eu me dirigi, vendo que o ônibus estava demorando muito, de me dirigir ao balcão, perguntei, olha, vai ter o ônibus tal. Eu disse, não, hoje não tem mais, foi o último, sete horas da noite, já é um absurdo, não tem mais um ônibus para um bairro com cruz das armas, mas, mais precisamente, o ônibus do Rio, uma pequena entrada. É, sete da noite não tinha mais um ônibus, aí já se viu um absurdo, e o absurdo de o usuário não ser informado, tá? Então, assim, disse que o motorista ganha muito pouco, outro dia estava conversando com um cara, realmente, para a responsabilidade e para o enchimento de saqueé, para os ossos do ofício, desse ofício, eles estão ganhando muito pouco, mas não é por conta disso que tudo tem que descambar, né? Inclusive, muitas vezes, os maus-tratos dos próprios motoristas em relação aos usuários. Muito comumente, passam direto das paradas, passam por trás de outro ônibus, eu estou vivendo tudo isso no dia a dia, estou vendo isso no dia a dia, e o que é pior, o que é pior, é a história de um ônibus estar programado em um aplicativo para passar naquele horário, simplesmente não passar, se encantar e, definitivamente, não passar mais a partir daquele horário. Então, senhor Cícero Senna, dê uma olhadinha para o menor nesse aspecto, tá? A gente está precisando muito, o usuário está precisando muito, o cidadão está precisando muito, o cara que acorda de 5 horas da manhã, muitas vezes, para outro dia, estava ouvindo uma parada de ônibus, a mulher dizendo, poxa, o ônibus aqui, diz o muçulmado, que sai religiosamente de 5 da manhã, simplesmente não saiu hoje, a gente não recebeu satisfação nenhuma. Então, pelo amor de Deus, dê uma olhadinha, eu sou que está trabalhando tão bem, que está vendo tanta coisa, que está revitalizando tanta coisa, que está restaurando tanta coisa, que está, enfim, que está trabalhando tanto. Olhe para o transporte coletivo de João Pessoa, as pessoas mais necessitadas, mais trabalhadoras, batalhadoras, aqueles para quem a gente precisa tirar o chapéu, os batalhadores, de fato, de verdade, que precisam daquele ônibus para chegar no trabalho, no horário correto, estão sofrendo na pele. Olhe que o senhor está trabalhando muito bem, falta só olhar para esse aspecto aí, viu? Então, na tua cidade, como é que está essa situação? Eu acredito que isso é uma coisa meio que generalizada, e ele o creio, porque o invisível da sociedade, infelizmente, há uma tendência de continuar sendo invisível. E o invisível não é só aquele que está ali mendigando, não, viu? Infelizmente, há uma certa tendência de quem mais trabalha, de quem mais soa a camisa, ser relativamente invisível para o poder público. Olhe para o invisível, eu creio que ele fez.